Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O meu nome é Aline e hoje eu vim trazer algumas informações muito importantes sobre o Super Chá Original. Então, se você está buscando algumas informações, se você chegou até esse vídeo, é porque você está procurando conhecer mais e saber mais sobre o Super Chá. Então, o que é o Super Chá Original e se ele realmente emagrece e funciona? Eu peço que você fique comigo até o final deste vídeo, que eu tenho dois alertas muito importantes para te passar sobre este produto. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. O Super Chá, ele é uma bebida, né? 100% natural, que potencializa o seu emagrecimento, desincha e relaxa. Então, o primeiro alerta que eu já queria te trazer logo de cara é que o Super Chá, ele só é vendido no site original, neste que eu estou mostrando aqui para vocês. O porquê disso? Como esse chá tem sido muito conhecido, algumas pessoas têm feito esse chá falso, né? Falsificado a fórmula dele e vendido em outros locais que não seja no site oficial. Então, para garantir que você vai comprar o Super Chá Original, verdadeiro, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link do site para auxiliar você. Ele tem inúmeros benefícios que são comprovados após muitos testes e pesquisas com várias pessoas, foi comprovado a eficácia dele na ajuda e nos benefícios para emagrecimento. Ele ajuda também tanto na insônia, ele tem ação diurética, antioxidante, auxilia no funcionamento do intestino, combate a retenção de líquidos, controla a pressão arterial. Também ele é adoçado com estévia, então se você tem algum problema de glicemia, diabetes, ele é adoçado com estévia, que também é 100% natural. Também funciona como uma fonte de ferro, fortalece o sistema cardiovascular e ele é super rico em vitaminas. Como ele é 100% natural, ele tem propriedades totalmente naturais das próprias ervas aqui no site. Se você quiser dar uma lidinha depois, você pode ver que ele não tem nenhum componente que não seja natural e que vai fazer mal para a sua saúde. Então, ele não tem efeito colateral e pode ser usado tanto por homens ou por mulheres. Ele é super fácil também de preparar, eu gostei muito, achei muito prático. Você vai ferver 500 ml de água, vai colocar 2 colheres de sopa do super chá original e vai deixar em infusão por 15 minutos. E depois você pode tomar tanto quente ou gelado ao longo do dia. Então, aqui no site tem os kits recomendados, né? Esse primeiro kit, ele vem com 3 pacotes, que já dá para você usar bastante, porque você coloca 2 colheres, né? Então, esses 3 pacotes rendem muito. E tem esse mais vendido com 10 pacotes, então você pode também estar adquirindo ele, que é o mais recomendado. O segundo alerta muito importante que eu queria te trazer é que a marca, o fabricante, ele dá 30 dias de garantia. Então, se você usar, não ver resultado, não gostar do super chá, eles fazem a devolução 100% do seu dinheiro. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu queria trazer algumas informações para você conseguir ter o resultado esperado. Também tem que ser aliado com uma boa alimentação, atividade física. E assim você vai conseguir usufluir de todos os benefícios que este produto promove. Trazendo mais qualidade de vida, um corpo desejado, né? Perder alguns quilos e ter uma autoestima nova, né? Então, eu queria deixar esse site para vocês, essas informações. Espero que tenham te ajudado muito, assim como me ajudou. Então, é isso, pessoal. Um beijo e tchau, tchau!